E aí, pessoal? Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso ao vivo. Estamos testando o nosso canal. É a segunda vez que a gente faz a transmissão aqui pelo YouTube. Ainda é uma novidade para a gente. Queria só que vocês publicassem nos comentários se vocês estão conseguindo ver direitinho. Beleza? Obrigado, Bárbara. Vamos lá, então. Vamos tocar o nosso barco, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da história do Brasil. Na semana passada, inauguramos essa transmissão via YouTube tratando de história mundial. Olhamos para a situação dos Estados Unidos no começo do século XIX. E agora é momento de a gente falar a respeito da situação do Brasil no início do período oitocentista. É como um aquecimento, um esquenta para a nossa aula de terceira fase referente à formação dos partidos políticos brasileiros que vai acontecer nessa quarta-feira às sete da noite também. Boa noite, Luísa. Boa noite, Arthur. Boa noite, Bárbara. Bom ter vocês por aqui. Aos pouquinhos a galera vai se familiarizando com esse modelo diferente de transmissão. Vamos lá, então, pessoal. A questão de hoje tem como enunciado o seguinte texto sobre a situação política no início do período regencial. Marque certo ou errado? Bom, o Arthur comentou aqui dizendo que foi a questão mais difícil para ele até agora. É uma questão relativamente difícil, Arthur. Eu entendo que os candidatos têm muita dificuldade em se posicionar, em conhecer processos de formação dos partidos políticos, principalmente ali naquele período da regência. Acho que hoje é uma oportunidade interessante para vocês aprofundarem um pouquinho o conhecimento a respeito desse macrotema. Mas aqueles alunos que aprofundam mais, aqueles alunos que estão acostumados em algum grau com os conteúdos aqui do ZG, eu entendo que é uma questão mediana. Não é uma questão tão difícil, por exemplo, quanto a questão que a gente viu na semana passada de história mundial. Mas vamos nessa. Fala, Fábio. Boa noite. Aos pouquinhos a gente vai resolvendo as dúvidas de vocês. Item 1. No início da regência foi criado o Partido Regressista, composto pelos caramurus, políticos absolutistas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Aqui nós temos um probleminha pontual, algo que eu fiz questão de colocar nesse item 1, porque eu percebo que é um erro em que muitos candidatos incorrem, mesmo aqueles candidatos mais experientes. Inclusive, eu coloquei essa palavrinha especial no item 1, porque eu constatei que na dissertação que eu pedi para os meus candidatos da terceira fase, muitos deles usaram essa palavrinha para trabalhar primeiro reinado e regência. Trata-se da palavra absolutista. Pessoal, vocês podem falar que o governo de Dom Pedro I é autoritário, vocês podem falar que o governo do Dom Pedro I é centralizador, mas acho complicado a gente se referir ao primeiro reinado como tempos de absolutismo. Claro que a banca eventualmente pode relevar essa palavrinha em uma dissertação bem feita, mas eu acho que é um termo que não cabe para escrever a história do Brasil. Por quê? Porque nós temos uma Constituição. Não importa se a Constituição é otorgada, não importa se a Constituição é promulgada, temos uma Constituição e, com isso, não temos, obviamente, o absolutismo. É claro que o que vigorava nesses tempos do primeiro reinado era um liberalismo conservador, porque esse liberalismo em voga no primeiro reinado entendia que o rei era o principal representante dos designios da nação, mas esse rei tinha uma Constituição que, em algum grau, limitava os seus poderes. Se tem Constituição, a gente não tem absolutismo. E, em comparação com os governos europeus, na década de 1920, governos que passavam ali pelas ondas revolucionárias, principalmente as monarquias mediterrâneas, o Brasil era bem democrático, entre aspas, porque tinha uma Constituição reconhecida, inclusive, pelos municípios, pelas câmaras municipais do Estado do Brasil, reconhecida no nível local, reconhecida em nível nacional também. Então, o primeiro erro desse item 1 foi uma palavrinha específica, que é a palavra absolutismo. E um segundo erro importante também, aí eu brinquei com um joguinho de palavras, é mais outra palavra, a palavra regressista. Não confundam a ideia de regresso com a ideia de restauração. No âmbito da regência, a gente tem a retomada de um avanço liberal, a partir do final do primeiro reinado. Esse avanço liberal, ele segue atuando ali nos anos iniciais da regência. Esse avanço liberal é capitaneado pelos setores liberais moderados, que reagem aos conservadores, aos elementos mais conservadores, que foram os protagonistas do primeiro reinado. Então, a gente tem um avanço liberal, que, por sua vez, provoca uma cisão no bojo desses protagonistas, no seio desse grupo protagônico, os liberais moderados. E, a partir dessa cisão, a gente tem um grupo que rompe com o liberalismo moderado, rompe com o avanço liberal e vai buscar priorizar a ordem e a estabilidade política, promovendo aquilo que ficou conhecido na historiografia como regresso conservador. Ser do regresso conservador não significa ser um restauracionista. ser e promover o regresso não significa defender absolutismo ou defender a volta do Dom Pedro I. O regresso, o nome regresso, é desrespeito especificamente a um movimento protagonizado pela facção dissidente dos liberais moderados, que prioriza a ordem e a estabilidade em detrimento do avanço do liberalismo no Brasil da regência. Tá bom? Dito isso, o que é isso que o item 1 está explicitando para a gente? É o Partido Restauracionista. No início da regência, foi criado um partido restauracionista composto pelos caramurus. Essa parte dos caramurus, certa. Agora, esses caramurus, eles não são políticos absolutistas, Rio de Janeiro e Minas Gerais só. E não são absolutistas, né? São políticos, os restauracionistas, comprometidos com a volta de Dom Pedro I em um movimento, em um movimento que a gente pode observar a grosso modo no Brasil, até 1834, pelo menos, quando se tem a notícia da morte do ex-imperador do Brasil, do antigo imperador do Brasil, no final do ano de 1834. Então, é cuidado com os termos. Eu fui bem criterioso aqui na terminologia, justamente para que vocês tenham cuidado com essas palavrinhas que podem aparecer numa questão de TPS e tornar o item incorreto, tornar o item errado. Tá bom? Então, o problema aqui é a ideia de um partido regressista. O que a gente entende por partido regressista nos tempos da regência não tem nada a ver com o partido restauracionista, com o partido restaurador. Esses restauracionistas, sim, e eles não estão só em São Paulo, não estão em Minas Gerais, tem restauracionista em Pernambuco. Muito restauracionista em Pernambuco, por exemplo. Então, eles estão espalhados pelo Brasil, em maior grau, claro, no Rio de Janeiro. Os pés de chumbo, os caramurus estão concentrados mais ali na cor, estavam acostumados a orbitar em torno do imperador, mas em outras regiões do Brasil, a gente tem também esses caramurus restauracionistas. Tá bom? Ficou claro? Acho que eu já respondi todos os comentários que vocês fizeram aqui referentes a eventuais dúvidas do item 1. O partido regressista também... A Bárbara, por exemplo, colocou... O partido regressista também não é principalmente formado por liberais moderados? Sim, falamos sobre isso, Bárbara. Então, acho que está tudo claro para vocês. O item 1 está errado, como todos os outros itens que a gente vai corrigir hoje. Vamos explicar o erro de cada um deles. Item 2. A morte de Dom Pedro I fortaleceu o avanço liberal no início do período regencial, liberando forças centrífugas que defendiam transformações mais profundas na monarquia brasileira, o que se materializou com um ato adicional à Constituição de 1824, publicado, por sua vez, dez anos após a outorga da referida carta. Pessoal, esse item foi crudelíssimo, mas eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu quero mostrar para vocês, o que está por trás da composição desse item, que vai, inclusive, ser um tópico que eu vou desdobrar com muita profundidade na minha aula de sincera fase. Vamos reler aqui. A morte de Dom Pedro I fortaleceu o avanço liberal, liberando forças centrífugas que defendiam as transformações mais profundas da monarquia brasileira. Na verdade, pessoal, a morte de Dom Pedro I serve para segurar um pouco o ímpeto do avanço liberal. Vou explicar para vocês. Muitos deputados, no início de 1934, num processo que já vinha sendo pensado desde 1932, desde 1932 a gente tem um movimento para uma nova Constituição, desde 1932 a gente tem um movimento em que uma facção liberal moderada que quer o liberalismo a qualquer custo, o grande líder dessa facção é o Feijó, essa galera quer porque quer reforma constitucional, quer porque quer emendas à Constituição de 1824. Nenhuma outra facção entende que não é por aí, entende que esse avanço liberal, liberar os moderados também não pode prejudicar a ordem, não pode prejudicar a integridade territorial do Brasil. Mas, em meio a essas votações que vão resultar no ato adicional em 1934, muitos deputados votaram pela criação do ato adicional buscando, na verdade, uma eventual blindagem em 1934. Por quê? Qual era a ideia? A ideia era de que, a qualquer momento, o Dom Pedro poderia voltar, o Imperador poderia voltar. Então, quando esses deputados votam pelo ato adicional, esse é um gesto contra uma eventual ameaça de concentração de poder, uma eventual ameaça de retomada do autoritarismo, caso o Dom Pedro I chegasse, voltasse ao trono. Era algo que ainda pairava no ar. O meu ponto para vocês aqui é o seguinte, a notícia da morte do Dom Pedro, e esse é o tipo de questão que a banca pode perfeitamente colocar no TPS, porque a gente sabe o nível de detalhe do TPS nesses últimos concursos. A notícia da morte de Dom Pedro viria após a votação, fazendo, inclusive, com que muitos deputados mudassem de ideia em relação ao ato adicional e passassem a defender uma pisada no freio no que diz respeito ao avanço liberal. Pensa comigo, o Feijó vai ser eleito o primeiro regente uno, não é verdade? É logo depois do ato adicional, porque o ato adicional bate de frente com aquilo que tinha sido determinado pela Constituição de 1824, em caso de ausência do imperador haveria uma regência trina. O ato adicional de 1834 acaba com isso e estabelece uma regência una. Temos eleição para o regente uno. Quem é o eleito? Feijó. Feijó consegue governar? Feijó não consegue governar. Ele vai deixar o poder logo em seguida. E por que Feijó não consegue governar? Dentre outras coisas, porque ele vai lidar com uma oposição cada vez mais firme de uma Câmara que entende que o ato adicional está trazendo instabilidade e que é mais interessante pisar no freio agora para garantir a integridade nacional. Então, quando a notícia da morte chega, a notícia da morte do Dom Pedro chega, muitos deputados entendiam, olha, agora a gente não precisa mais se preocupar com esse fantasma do autoritarismo. O ato adicional não vai ser obra de forças liberais exaltadas. Cuidado com isso. O Feijó não é um liberal exaltado. Os liberais exaltados não têm voz. Não têm voz. Eles tentaram se fazer ouvir. Nos tempos da rebelião de tropa e povo, das rebeliões de tropa e povo do final do primeiro reinado, não têm voz. Quem está no poder no início da regência são os liberais moderados. E o avanço, a maneira como o avanço liberal se dá e as consequências dessa avanço liberal promovem uma cisão no bojo desse grupo liberal. Liberal moderado. Então, também desconstruam isso na cabeça de vocês. Feijó não é liberal exaltado. O ato adicional não foi obra dos liberais exaltados, mas de uma facção moderada que queria aprofundar as transformações liberais nos tempos da regência. Tá bom? Então, o problema prático do item 2, o problema pontual do item 2 é Dom Pedro, a notícia da morte do Dom Pedro, veio depois. E olha só, o ato adicional não foi votado, nesse sentido, pós-morto de Dom Pedro, como agora que morreu o imperador, vamos liberar geral, vamos avançar geral. Não, na verdade, a votação do ato adicional, o ato adicional passou, porque os liberais moderados temiam a volta do autoritarismo. Eles eram moderados. Quando o imperador morre, eles podem continuar no caminho da moderação. E o caminho da moderação é de relativização do ato adicional, das consequências complicadas que o ato adicional poderia trazer. Tá bom? Então, cuidado com isso. Cuidado com esse ponto. E tem dois também incorretos. Vamos lá para o nosso item 3. Mais um tapa, né, Bárbara? Hoje está feio. Mas volto a dizer, para quem é violão há um tempo, essas questões não são tão difíceis assim, não. Tá bom? Eu classificaria essa questão de hoje como média. A da semana passada foi difícil. A da semana passada foi complicada. Item 3, galera. Aí, Samuel. Samuel é um cara que já está mais acostumado com o meu conteúdo. Pegou até o Samuel. Beleza, beleza. Estão me ameaçando aqui na live. Item 3. Entre os protagonistas do Partido da Ordem... Olha só. Partido da Ordem, né? É o nome... Partido da Ordem. É o nome através do qual o Partido Conservador, ele ficou conhecido até a década de 1850, né? O Partido da Ordem. O Partido Saquarema, né? Então, entre os protagonistas do Partido da Ordem, fundado em 1837, estavam nomes como Bernardo Pereira de Vasconcelos e Evaristo Ferreira da Veiga, os quais defendiam a estabilidade política do Império. Bem como haviam trabalhado no início da regência pelo retorno de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Eu coloquei aqui dois nomes bem diferentes, né? Na questão. Esses nomes vocês não precisavam conhecer para acertar a questão. Vou explicar por quê. Tem um motivo mais forte, maior, que torna esse item errado. Mas eu acho legal que vocês vão se familiarizando com os nomes importantes do Primeiro Reinado e da regência. Via de regra, os alunos conhecem bem os protagonistas do Segundo Reinado, mas têm uma dificuldade maior de identificar os protagonistas do período regencial e do Primeiro Reinado. O Evaristo Ferreira da Veiga, ele está no bonde do Feijó. Ele está do lado daqueles liberais mais moderados, Evaristo jornalista, né? Representa uma classe média, entre aspas, urbana. Liberal moderado, mas liberal que quer ver transformações, nem que fosse necessário o uso da força. Mesmo lado do Feijó. Já o Bernardo Pereira de Vasconcelos era um liberal moderado que contribuiu para o avanço liberal no início da regência, mas ficou um pouco preocupado com o que ele viu em 1832, entre 32 e 34, e vai liderar esse movimento pelo regresso conservador. Ele vai liderar, junto com outros nomes, com Matrindade e Saquaria, mas, gente, eu estou doido para dar essa aula de quarta-feira. A aula vai ser muito maneira, cara, porque eu estou com a cabeça explodindo de coisa que eu quero trabalhar com vocês. Mas essa coisa da articulação do Paulino, que casou com a irmã do Itaburaí, é uma loucura, né? Todo o vale do Paraíba lá, que antes produzia açúcar, depois produzia café e tal, ele vai se articular politicamente para, junto a alguns nomes de Pernambuco, principalmente, né, e de Minas Gerais, fazer frente a esses liberais que querem a continuidade do avanço liberal. Mas vocês não precisavam saber de que lado está o Bernardo Pereira de Vasconcelos e de que lado está o Evaristo Ferreira da Veiga nessa briga. Por quê? Vamos reler o item 3. Entre os protagonistas do Partido da Ordem estavam nomes como Bernardo Pereira de Vasconcelos e Evaristo da Veiga, os quais defendiam a estabilidade política do Império, bem como haviam trabalhado no início da regência pelo retorno de Dom Pedro Antônio no Brasil. O final do item está muito errado, né? Então, o final do item torna esse item 3 muito fácil. Eu podia ter deixado esses dois nomes e dito, ó, se virem aí. Vamos dar nome aos boas, vamos ver quem pertence a qual facção, vocês têm que acertar. Mas eu escolhi tornar a questão mais fácil para vocês com esse final, tranquilo. Bernardo Pereira de Vasconcelos já fez barulho na Câmara dos Deputados desde a sua reabertura em 1826, não estava querendo, não trabalhou pelo retorno de Dom Pedro I. Ainda mais, quanto mais, um Evaristo Ferreira da Veiga que entre os liberais moderados, se houvesse uma gradação, um gradiente, ali envolvendo os liberais moderados, estaria mais para exaltado do que o Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, o chamado Partido da Ordem, nome pelo qual o Partido Conservador é conhecido até a década de 50, ele não é favorável à volta de Dom Pedro I ao poder. Com isso, eu quero que vocês descolem a ideia de regresso e restauração. Regresso não quer dizer restauração. Cuidado! São duas coisas diferentes, sobretudo se a gente fala de historiografia brasileira da década de 1830. Regresso é diferente de restauração. Aqueles que reivindicavam... Estou batendo muito nessa tecla com vocês hoje. É o que eu quero que fique no caderno de vocês hoje. Aqueles que reivindicavam referido ao retorno eram hoje restauracionistas. Partido da Ordem, Partido Conservador, ele era composto por liberais moderados que não concordaram com as transformações promovidas pelos seus pares no início da regência. Então, nomes como Bernardo Pereira Vasconcelos, Joaquim José Rodrigues Torres, Paulino José Soares de Souza, todos esses nomes provocam racha no bojo, no âmbito do Partido Liberal, de um Proto-Partido Liberal Moderado, e criam esse partido da Ordem. Isso significa que o regresso conservador, apesar desse compromisso com a Ordem, também tem, em algum grau, um compromisso com o liberalismo. Cuidado com isso. Regresso conservador não quer dizer restauração do etos do primeiro reinado, tampouco absolutismo. Regresso conservador significa colocar a Ordem e a Estabilidade acima do avanço liberal. O que não quer dizer que essa galera não seja liberal. Em algum grau, eles defendem ideias liberais. Eles só não querem liberalismo a qualquer custo, como queriam os seus pares, que vão patrocinar esse avanço que traz como consequência o ato adicional, por exemplo, em 2024. Tá bom? Mas nesse primeiro momento, farinha do mesmo sábado. E entender isso é fundamental para a gente entender a política do segundo reinado. Vamos lá para o nosso último item, pessoal, para encerrar esse nosso encontro de hoje. As eleições para regente de 1834, já falamos sobre isso, né? As eleições para regente de 1834 levaram o jogo feijó ao poder. Enquanto eu estou lendo, eu vou colocar aqui registrado a insatisfação da Luísa. Olha, Rômulo, eu só digo uma coisa, eu não te digo nada. É isso, né? O pessoal está meio assustado da questão de hoje, mas é para o bem de vocês, gente. As eleições para regente de 1834 levaram o Diogo feijó ao poder. Um político paulista comprometido com o avanço liberal que conquistou a grande maioria dos eleitores em função, dentre outras coisas, das boas relações com os oligarcas. Olha aí, vocês, à luz daquilo que a gente já compartilhou hoje, vocês teriam muito mais facilidade para responder essa questão, né? As eleições para regente. Olha só, dentre outras coisas, as boas relações com os oligarcas do Vale do Fluminense, os quais tinham grande influência política no país desde os tempos do primeiro reinado. Não se... Está na chuva para se molhar, Luísa. Está na chuva para se molhar. Não se pode... Vai ficar sua foto aqui até o final da live, só porque você está reclamando. Não se pode dizer nem que Feijó teve a grande maioria dos eleitores, né? Não dá para a gente falar disso. Na verdade, o Feijó, ele... E a gente vê isso muito claramente, a gente vê isso muito claramente, galera, porque o Feijó não vai ter condição de governar. Algumas coisas precisam estar claras na cabeça de vocês para vocês entenderem os partidos políticos segundo reinado. uma delas é que os partidos políticos foram criados quando não tem imperador. Então, os partidos políticos, os partidos políticos, eles preenchem uma lacuna e eles são os protagonistas da cena política do império até o momento em que o imperador se vê fortalecido o suficiente para passar por cima desses partidos políticos, para influenciar esses partidos políticos, para ter autonomia, não autonomia, para ter... para ter um papel prioritário na condução do governo. Então, a partir do momento em que esse imperador vai ganhando essa condição, os partidos vão ter que se adaptar ao imperador. E é por isso que a década de 50 marca uma crise no âmbito dos dois grandes partidos do segundo reinado. Por quê? Os conservadores ortodoxos não querem saber do imperador. Os liberais exaltados não querem saber do imperador. a conciliação ela é um diálogo necessário entre os setores mais moderados de ambos os partidos que entendem as transformações políticas e entendem que para a sua sobrevivência é necessário a existência de um diálogo saudável com o imperador. É necessário que esses partidos que lá na regência tinham todo o poder se dobrem à figura do imperador. Se vocês não entenderem isso, vocês não entendem a história do segundo reinado. principalmente esses tempos conturbados dos anos 50 dos anos 60 de conciliação política. Mas não é sobre isso a questão. A questão não trata exatamente disso. A questão fala que o Diogo Feijó teve maioria política maioria quando eleito. Não é verdade. Não é verdade. O Carneiro Leão ele identificou esse liberalismo comprometido com o ato adicional como algo ruim algo que fazia mal para a regência brasileira que levaria à instabilidade. E o Honório Hermeto Carneiro Leão agindo de Minas Gerais agindo no Centro-Sul ele vai tentar costurar uma oposição coesa contra o Feijó. Só que ele não tem tempo para isso. Então a oposição que o Carneiro Leão tentou costurar não logrou coesão como resultado o Feijó foi eleito. Mas o Feijó foi eleito com uma minoria de votos. Vários candidatos foram levantados foram indicados por várias províncias do Brasil. Esses candidatos receberam um determinado número de votos e se você somar os votos recebidos por todos esses candidatos que representavam uma cisão em relação a Feijó esses candidatos tiveram maioria. A oposição a Feijó não ganhou porque não houve tempo para costurar uma coesão forte suficiente contra esses setores comprometidos com o avanço liberal. se o Feijó tivesse uma hora absoluta ele não teria dificuldade para governar posterior. Esse é um ponto importante. E aí a Bárbara me perguntou dos regressistas os regressistas eles estavam mais concentrados no Rio de Janeiro? Mais ou menos Bárbara vamos tentar mapear isso aqui rapidinho entendendo que não temos tempo suficiente para costurar tudo. num primeiro momento é Minas e Rio então você pega Bernardo Pereira Vasconcelos você pega Honório Hermeto Carneiro Leão você pega essa galera de Minas Gerais dialogando com o Rio de Janeiro o presidente da província do Rio de Janeiro nesse momento era o futuro Visconde Taboraí o Rodrigues Torres que era um cara que se opunha ao Feijó então junta esse esse pessoal de Minas do Rio de Janeiro a própria Assembleia do Rio de Janeiro vai se construindo em um espaço de oposição à Câmara dos Deputados ao Feijó um espaço de regresso conservador mas esse regresso conservador Bárbara só deu certo a partir do momento em que esses comprometidos com o regresso Bernardo Pereira Vasconcelos Paulino José Soares de Souza Joaquim José Rodrigues Torres a partir desse momento que essa galera conseguiu trazer nomes da cena política pernambucana nomes nordeste ter políticos pernambucanos e baianos era fundamental para que o próximo regente uno como aconteceu não por acaso um pernambucano para que um próximo regente uno fosse representante do regresso conservador Pedro Geral Julino tá bom Bárbara eu não tenho muito tempo aqui para trabalhar esses aspectos a galera da terceira fase vai ter duas horas para trabalhar na quarta-feira o pessoal do percurso vai assistir essa aula depois eu vou liberar no grupo do Facebook mas aqui a gente já tem uma amostragem e eu acho que eu respondo a sua pergunta né Bárbara a Luísa me perguntou e a parte dos oligarcas acho que eu respondi também né Luísa deixa eu relir aqui com vocês as eleições para regente 34 levaram Diogo Feijó ao poder um político paulista comprometido com o avanço liberal que conquistou a grande maioria dos eleitores em função dentre outras coisas as boas relações com os oligarcas do Vale Fluminense não não é uma boa relação com os oligarcas do Vale Fluminense se havia uma oligarquia que construiu uma posição sólida e coesa contra o avanço liberal era a oligarquia do Vale Fluminense tá bom Luísa a Luísa pergunta mas eles tinham influência desde o primeiro reinado eles querem Luísa o Vale Fluminense o Vale Fluminense tem influência desde o primeiro reinado concordo com você mas o que você tem em mente Luísa é que alguns representantes do liberalismo moderado não gostaram não gostaram do que aconteceu no Brasil entre 1832 e 1834 o que aconteceu no Brasil entre 1832 e 1834 os representantes de um liberalismo moderado que estavam a testa da cena política essa galera começou a querer o avanço pelo avanço inclusive lança a mão de violência para implementar reformas à construção tenta tenta dar golpe para fazer valer a construção e aí esses setores moderados que rompem que não querem um avanço pelo avanço começam a olhar para o feijó começam a olhar para o Ivariste da Veiga e entender que o caminho não é esse entende Luísa? então essa é a diferença beleza o Vale do Paraíba o Vale do Paraíba tem influência no governo desde sempre uma região próspera economicamente que vai perdendo gradativamente seu papel com o fortalecimento do Oeste Paulista a gente sabe disso mas o importante Luísa é você se fixar no que acontece entre 32 e 34 e no impacto disso para promover uma cisão nesses liberais moderados haverá os liberais que vão priorizar a ordem e haverá os liberais que vão priorizar o avanço liberal tudo bem? acho que ficou claro agora não sei se vocês têm mais alguma dúvida se não tem dúvida eu fico por aqui reiterando aqui o convite a gente está construindo um negócio muito legal lá no percurso um programa uma metodologia muito completa e todas as aulas do site para estar ao vivo também os nossos cursos está tudo à disposição do assinante do percurso com o grupo gratuito privado no Facebook enfim muita coisa está acontecendo quem tiver interesse pode entrar em contato comigo eu estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida beleza galera era esse então o meu recado por hoje vou ficando por aqui quarta-feira Bárbara você vai ver vai ser uma chuva de conteúdo quarta-feira eu preparei uma uma aula assim eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo isso mas eu vou focar muito no processo de formação dos partidos e tem uma coisa que eu quero muito trabalhar na quarta é o seguinte muita gente fala o tempo inteiro desse negócio de que o rei o imperador é quem determina o revezamento dos partidos liberal e conservador no poder eu pretendo mostrar para vocês analisando todos os gabinetes do segundo reinado que isso é parcialmente verdade e esse é o papel do curso da terceira fase dar subsídios para os candidatos desenvolverem diferenciais a gente tem 19 aulas não por acaso para que vocês saiam com um caderno mais robusto então pode esperar que quarta-feira a gente vai pegar pesado Bárbara a aula promete tá bom gente era esse meu recado então uma excelente semana para todo mundo tamo junto agora eu vou voltar para casa tenho uma viagenzinha para fazer ainda grande abraço galera tudo de bom boa noite para vocês valeu tchau 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 tchau